Eee! Mais um videozinho e vídeo de viagem dessa vez, vídeo de férias. Eu e o Marcelo estamos de... Férias! E a gente vai pra Nova York, Nova York, passar um frio e se livrar desse calor que tá fazendo aqui em São Paulo. E vou filmar algumas coisinhas, o que for legal, o que tiver de dica, coisa boa pra comer, o que não for legal de fazer também, perrengue. E aí registro aqui nesse vlog, espero que vocês gostem e acompanhem. Então, bora viajar! Bom, a gente já tá indo pro portão de embarque, a gente tem um acesso diferente do Visa, que chama Visa Pest to Pest. O cartão de crédito da direita for a fila, aí não pega essa fila aqui de trás e pega uma bem menorzinha. Tudo certo, mala despachada. Agora a gente vai dar um rolezinho no free shop, vamos jantar, vamos acessar alguma sala VIP e depois embarcar. Então, vamos juntos! A gente decidiu não passear no free shop agora. Agora a gente veio comer primeiro aqui no Paris 6, tem um Paris 6 aqui, o Terminal 3 do aeroporto e ele tem direito aos benefícios do cartão de crédito, então você pode usar o acesso da sala VIP pra jantar aqui. Aí tem acho que 27, 26 dólares por pessoa pra jantar e a gente vai jantar aqui, pago pelo cartão, né, Naquias? A gente paga taxas e anuidades pra isso. Mas, pelo menos, não vai ter cunso aqui pra gente jantar. Ih, chegou nossos pratos, ó, pediu um bolonhesa, um espaguete. E o Marcelo pediu um nhoque de queijo brie com molho de quatro queijos, tá com uma cara boa. E aí é hora de comer, mas tá bom, né? Um leitinho aqui. E aí, um leitinho, um ralo gelado. O ralo dele tá bem grosso na porta. Bom, vamos adiantar. Já comecei me sujando, pode ser. E aí, tá bom? Hum! E o Marcelo decidiu pedir um crepe de sobremesa. E olha o tamanho do crepe, ó, comparado com a minha mão. Muito grande! Ele tem Nutella, morango, chocolate e sorvetinha. Hum! E aí, o que você achou do jantar no Paris 6? Que nota que você dá? Nota 8. Ah, eu dou um 7, 6,5. Achei bem normalzinho, meu macarrão tava parecendo espuleto. Nada demais, nada de uau. E acho que é isso. Ah, o meu tava gostoso. Ah, o seu tava. Ah, e agora a gente veio no free shop. Agora sim, depois de bem alimentados. Dar uma foçada em perfume, comparar o preço daqui com o de lá e ver qual que tá compensando mais. Agora a gente tá entrando na sala VIP da Bradesco pra aproveitar um pouco, porque só resta 45 minutos pra gente pegar o voo já. Então a gente vai aproveitar aqui, tomar um drink, descansar e ir já pro portão de embarque, que 11 da noite já começa o embarque. Aqui na sala do Bradesco eu pedi um mojito. Peguei aqui uma comidinha também, uma carninha com macarrão e arroz. Fruta. E o Marcelo pegou sobremesa. Brigadeiro, torta de limão que ele já comeu. E aguinha com chá. A sala é bem bonita, tá tranquila, tá vazia perto das outras que a gente viu, né? As outras estavam assim, né? Formigueiro. Aqui é executiva, não é o nosso lugar aqui. Queria? Pra ir dormindo, deitadinho? Queria. Mas, o nosso é aqui. Bem nessa aqui da frente, ó. Ah, é bom, bem espaçoso, né? Bom, estamos já na nossa cadeirinha, na nossa poltrona. A gente recebeu um kit com cobertor, travesseiro. Tem um fone anti-ruído e tem uma nécessaire com produtinhos aqui da Chinoula. Aqui, ó, a poltrona, ela tem a mesa de refeição aqui na lateral. Aqui, ela tem o controle de inclinação. Então, deita. Aqui é pro pé, levantar. E apoio aqui de altura pro pé. E aqui na lateral, o entretenimento de borda, ó. Aqui na lateral tem um porta-objeto, já com uma aguinha e com tomadas aqui no cantinho também. Ah, é que é o controle do entretenimento de borda. Pra controlar a TV. Agora vamos mostrar o que tem dentro aqui da necessaire. Uma meia. Meia. Pra você ficar andando no avião de meia, entrar aqui na capa, ir no banheiro, não é? Não, não é. Isso é meia de pressão. Ah, é? É professor que tem problema no... Que eu, as pernas ficam inchadas, não é? Pra ficar andando. Máscara. E aí tem um kit dental, creme dental aqui dentro, e uma escova, um lápis, tem um lip balm, e esse aqui é um intratante para as mãos e pro corpo. E também tem um protetor de ouvido para diminuir o barulho no corpo, não é? Claro. Tem mais. Ah, é um cartãozinho. É. Bom, chegou o nosso jantarzinho, eu pedi frango com alguma coisa, acho que é batata, aí tem um pão no chocolate, uma torta, salada, pãozinho, manteiga, geleia, alguma coisa que eu não sei o que é, bolacha, e azeite. E talher é de metal, não é de plástico. Também aqui é a louça. Também aqui é a louça. chapa, não é de plástico. Odeio para tirar a tia ativa com as mãos costumbrados, ir para acertar, vai acertar, pra acertar. A geleia vai bater a tia vai acertar. Parceria a tia o suco e o mesmo que eu. Aê, nossa mala veio, não vamos passar frio Chegamos em Nova York Depois de nove horas e meia de voo De cochilos, de comidinhas Chegamos aqui, tá chovendo lá fora Mas nada vai impedir da gente bater perna E agora a gente vai ter que pegar Olha o estado do meu cabelo A gente tem que pegar um trem até Manhattan A gente vai de trenzão mesmo, bem raiz E tá frio lá fora, tá a 5, 100 graus, né? E nossa blusa de frio tava na mala despachada Então a gente vai parar no banheiro agora pra pôr o agasalho Acho que não é esse daqui A roupa térmica pra pôr por baixo do molotom Que maravilha, escada bola de quebrada E a gente aqui com as malas na mão Subindo todos esses lances aqui Força, Marcelinho Bom, agora a gente tá indo pegar um air train É um trem que liga os terminais aqui do aeroporto E aí tem que descer numa estação chamada Jamaica E aí lá a gente pega o trem pra Manhattan E ó, não tem erro Tem plaquinha em todos os lugares falando air train É só seguir a placa Ó, tem escada rolante pra ambos os lados E aí a gente sobe Ah, aqui é elevador? Não tem escada rolante pra ambos os lados O elevador demora, vamos de escada rolante Pra pegar o trem que tá lá em cima Ó, chegamos no metrô Agora a gente vai entrar com o cartão de crédito Ele serve como bilhete único E aí você passa o cartão ali no sensor Na aproximação E aí ele libera a passagem E aí se você passar 14 vezes na semana Vai cobrar até 14 O resto não cobra Bom, né? Bom, a gente chegou na estação Pra pegar o metrô pra Manhattan Simplesmente a estação está em reforma Tá fechada Tá falando que tem que pegar um ônibus gratuito Não sei pra porra de onde E a gente vai tentar achar esse ônibus aqui Não faço ideia De como que se chega É, deu tudo errado lá O negócio do metrô Que a gente viu pra fazer Porque quando a gente chegou lá na estação Tava fechada Tava em reforma Aí tinha que pegar um ônibus Um shuttle Pra uma outra estação Pra pegar o metrô lá Aí a gente pediu ajuda lá pros guardas E eles falaram Pra vir pegar o trem Em vez do metrô Que é onde a gente tá agora Aí a gente pegou o trem É um trem Tipo Um trem de viagem Mas confortável Aí passou o fiscal E pediu o ticket Falei Sorry? Que ticket? Olha lá Tem que ter o ticket Falei Não Tá fechado o metrô Mandaram a gente vir pra cá Ela olhou pra gente Com cara de pena Falei Ok Have a good day E a gente entrou sem pagar nada É Mas bora Vai dar certo Meu Deus Eu acho que essa é A escada rolante Maior que eu já vi na minha vida Olha o tamanho disso Gente, chegou já aqui em Manhattan Estamos na região da Times Square Tá uma garoa Uma chuvinha chata A gente deixou nossa mala lá no hotel Porque o check-in só pode fazer a partir das 11 da manhã Agora são umas 10 A gente deixou lá e veio bater perna Comprar um guarda-chuva Ou uma capa de chuva Porque tá garoando E segundo a previsão do tempo Vai estar o dia inteiro Assim que essa garoinha E a gente vai ali ó Na Target Ah Paraíso das compras Então vamos procurar nosso guarda-chuva